Escola no Jardim Paulista, na Zona Norte, aqui de Londrina, ia completar sabe quantos anos? Iria completar 50 anos, agora em 2018. Mas ela, infelizmente, foi desativada. O prédio foi abandonado, e adivinha só, os moradores estão com medo. Medo de que o local vire um mocó. Bruno, mas o que é mocó? Hã? Mocó é aquele local que fica abandonado, onde usuários de drogas e andarilhos, eles usam como moradia, sim, e o risco, aí é claro, para a população. A reportagem completa dessa história vai, Maciel, do povo. Fecha na tela do balanço. Acredite, a cadeira deixada no meio do Matagal está no pátio de uma escola municipal de Londrina. Até o ano passado, todo esse espaço era ocupado por estudantes do ensino fundamental. Agora, sobrou um imenso vazio. A escola, que ia completar 50 anos agora, em 2018, foi desativada. E o prédio acabou assim, ó, abandonado. A gente pode ver que restaram móveis, alguns vidros já estão quebrados. E o medo dos moradores é que o local acabe virando um mocó. Alguns móveis foram deixados para trás. Sinais de vandalismo já aparecem por toda parte. Janelas foram quebradas. E na antiga biblioteca, toda revirada, muitos papéis ficaram espalhados pelo chão. O descaso deixa os moradores do Jardim Paulista indignados. O que a gente vê é que eles tiraram também o patrimônio daqui e levaram para a escola do Vistabela. Outras, algum morador já até guardou para ninguém pegar o que tinha aqui na escola. Então a gente vê que está faltando tudo aí. Agora nós não sabemos o que foi levado e o que foi roubado. A casa, antes ocupada pelo caseiro, que ajudava a tomar conta da escola América Sabino Coimbra, está fechada. Os representantes da associação do bairro pediram para usar o local como sede, mas não tiveram resposta. O medo de todos é que o prédio seja ocupado por moradores de rua e usuários de drogas. O receio é o Mocó que vai virar. O ano passado nós falamos, nós tivemos uma conversa lá na Secretaria da Educação e a secretária nos garantiu que não ia virar Mocó. E nós que somos moradores aqui, nós não vimos nenhuma vez a guarda municipal, que é competência deles, cuidarem do patrimônio público. Seu Valmir diz que fica triste de ver o local onde ele e depois os filhos estudaram nessa situação. Todo mundo sabe que aonde a gente começou, ali está o umbigo da gente. Então eu fiquei muito triste, estou chateado com o município, estou chateado. E fico feliz do outro lado, os moradores se movimentando.